Nossa, hoje eu tenho coisa pra fazer Meu Deus, vou lá fazer uma tapioca Hoje vou fazer uma tapioca da hora Não tenho recheio pra botar Quem será que veio aqui em casa? Eu tô toda enrolada Eu que vim te visitar Mas hoje não tenho tempo não Não vou poder te dar atenção Imagina minha amiga Leila Isso pra gente é bobeira Fico aqui no sofazão Você tá fazendo tapioca gostosa Eu queria experimentar O cheirinho foi na minha casa Traz um suco de goiaba para eu não entalar Está bem gostosa, tapioca da hora Falta só recheio, amiga Não gostei do suco de goiaba Tu é muito abusada Tira o pé do meu sofá Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pintar a Julinha toda de minha tibolinha E ela vai pensar que é cada porra Ela vai ficar com medo e vai embora Vai meter o pé aqui de casa Eu tenho tanta coisa pra fazer Ela não se manca E a Leandro mais come tudo que vem pela frente Vou fazer isso Minha filha tá com catapora, tapora Tô com maior medo de pegar Eu vou deixar ela aqui na sala Se quiser ir pra sua casa Pra não se contagiar Eu não tenho medo disso, não Já peguei isso do meu irmão Eu vou te ajudar, amiga Leila Vou ficar a tarde inteira Eu não vou embora, não O bebê tu tá com catapora, tapora Um banho gostoso vou te dar Eu vou te desenrolar agora Que estranho, essas bolas só estão na tua cara Amiga já chega, vai embora agora Eu só tô querendo ajudar Tu não quer sair da minha casa Come feito uma draga Dá licença, vou fechar Dá licença, vou fechar